Música Vitória, Alisson Santos dominou, girou, vai Alisson faz o gol, é pra bater cruzado, a bola desvi, vai fora! Música Voltou pro Raí na área, bateu pro Gonçalva em cima na linha, chegou bem ali Rafael Costa Música Tentava o São José, lá pela esquerda a bola com o Padu, tem a cobertura do Rafael Costa, realmente é um ótimo zagueiro Tentou na categoria sair pro jogo Música 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 Mola levantada na área, após que o braço disse que eu tenho, vamos ver quem é que sobe, olha o gol do Grêmio! Ooooooooh! 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 Ooooooh! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri